Que mina sapeca, que mina danada Tá toda se querendo, tá jogando na cara Que mina sapeca, que mina danada Tá toda se querendo, tá jogando na cara Eu vou enquadrar Neguinho só pra ver no que vai dar Vou desenrolar Ela passou me olhando sem parar Eu vou enquadrar Peço desculpas quando ela me esbarrou Senti a maldade na forma que ela me olhou No mesmo instante o DJ solta um pancadão A massa fica agitada Se ligou, minha garantia é fé Se é nosso parceiro ou nunca se entrega Assim que eu vou, demonstro o bagulho É hora certa, é o sul Pode dar osso na vontade A gaúna o fúco Transcrição e Legendas Pedro Negri